Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estão derretendo de calor Meu Deus, que calor é esse? Tudo bem com vocês, espero que sim Releve essa imagem, gente A minha câmera frontal Melhorou, né? Tá péssima, péssima Achei que a porta tava fechada, porque tá um calor Falei pra vocês o que Tá quente Releve esse meu cabelo Acabei de colocar a minha roupa do trabalho aqui Uma calça Minha blusa Quero arrumar um canto pra vocês Não sei onde Tá bom, hein? Não sei Vou me arrumar Arrumar meu cabelo aqui, fazer um coque bem alto Porque Tá muito quente Muito quente Hoje tá um... Meu Deus do céu, gente Pera aí, que eu tô parecendo Um dragão, né? Vou procurar um lugar pra vocês adequado Difícil Então Relevem a imagem Eu vou me arrumar agora pra trabalhar Já botei minha roupa, né? Meu creme acabou Eu amei esse creme, gente, ó Ele foi baratinho Mas maravilhoso E aí Tem esse aqui do meu marido Mas eu não gosto desse daqui Ele é meio grosseiro Esse aqui é mais... Ai, não sei Mais leve Tem que comprar Artuzinho não tá em casa Saiu com o pai dele Hoje é feriado por aqui, tá bom? 7 de setembro Além de ser 7 de setembro Também é aniversário do meu pai Já liguei pra ele e tal E... Eu não falo muito pro meu pai por aqui, né, gente? É pro meu pai, gente Ele não mora aqui Meu pai mora no Maranhão E a gente não se fala tanto, sabe? Mas Se der tudo certo Esse ano Ele vai vir na minha casa Ele vai vir passar uns dias aqui no Ceará E aí Se ele vir passar esses dias aqui na casa do pai dele Aí ele vai passar dois dias na minha casa Aí eu mostro ele pra vocês aqui no meu canal, tá bom? Tem que gravar, né, gente? Porque o meu pai nunca veio na minha casa Imagina O meu pai chegando Eu nem acredito Eu só acredito quando acontecer Quando ele estiver aqui Ele sempre fala que vem Vai fazer 5 anos já Que ele não vem aqui Porque a última vez que ele veio aqui Quem levou ele embora pro Maranhão Foi a gente Não sei se vocês lembram da viagem de carro que a gente fez É... Então a gente vai deixar eles em casa e tal Então É isso Aí é isso, gente Aí se ele vir mesmo eu gravo pra vocês, tá bom? Então Já fiz Arrumei minhas coisas Tirei roupa do Vará Já dobrei Já guardei O Arthur saiu mais do pai dele Pro desfile Do 7 de setembro Que vai ter lá na praça Só que eu não fui, gente Eu não gosto muito dessas coisas assim De muita bagunça Sabe? Sei lá Eu não gosto muito disso Eu só vou ficar em casa Já o Arthur e o pai dele É roeiro Amam Tudo que tiver eles estão dentro Entendeu? Eles gostam de sair E eu sou mais assim, sabe? De ficar em casa E é isso, amores Aí eu não fui Arrumei o Arthurzinho E ele foi com o pai dele Nossa, gente Meu cabelo tá caindo tanto Meu Deus do céu Cai demais meu cabelo Sim, aí eu arrumei ele Ele foi com o pai dele E eu fico em casa, né? Fiz minhas coisas de boa Botei ali um cuscuz no fogo Hoje eu vou fazer um cuscuzinho Ontem eu falei pra vocês No vídeo anterior, no caso Que eu não ia comer cuscuz Porque eu tinha feito já de manhã Então hoje já é o dia seguinte, né? Então Eu vou fazer um cuscuzinho For ou não? Já tá fazendo Vou usar essa ligona aqui Pra amarrar meu cabelo Aí antes de sair pra trabalhar Eu solto ele e petio de novo Porque eu sou maluca Ai Muito quente E é isso, amores Eu vou gravar pra vocês um pouquinho E aí quando chegar do trabalho Também eu gravo mais um pouco pra vocês Tá bom? Mas ultimamente, gente Desde que eu entrei na academia Quando eu chego do trabalho Eu não faço muita coisa não Eu não vou lavar louça Não vou fazer nada disso Porque senão Eu não consigo acordar de manhã Pra ir pra academia Até porque eu chego em casa tarde Se eu for arrumar a casa Pra poder dormir Eu não vou conseguir acordar Pra ir pra academia Então Eu só arrumo lancheira do Arthur Deixo café na cafeteira pra de manhã E já era Vou tomar meu banho pra dormir É desse jeito Olha eu ali Ai, gente Eu vou mostrar pra vocês o acabamento aqui Que eu falei que faltava Lembra? Ó Acabamento com gesso Meu marido arrumou bonitinho Eu pintei Tá tudo bonitinho agora Aí a cortina ele baixou um pouquinho Rebaixou um pouquinho o ar Porque o teto rebaixou, né? E aí tá assim, amores Aqui no meu cantinho tá arrumado Ó É porque não dá pra vocês verem direito Mas tá tudo Ok Por aqui, ó Tá vendo? Aqui no quarto também E é isso, amores Agora eu vou Para de falar Não dá pra vocês verem Não dá pra vocês verem Amém. 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 Vou tomar café agora com bolacha. Às vezes, ai, nossa, você fez com os cuis e vai tomar café com bolacha assim. Vou comer essa bolachinha, gente, que ela é de cebola Muito gostosinha Mas é porque eu vou Eu não tô levando marmita hoje de comida Vou levar cuscuz Com um pouquinho de frango Que eu fiz no azeite, tá vendo? Então, vou mostrar pra vocês aqui Então se eu não vou comer cuscuz Agora, pra jantar cuscuz, né? É loucura Então, ó, aqui eu fiz um franguinho, ó Pra mim e pro Arthur Meu marido não janta, né? Aí eu fiz pro Arthur comer Vou deixar um pouco pra ele E pra mim levar pra comer com cuscuz, gente, eu amo Cuscuz combina com tudo Tudo, tudo, tudo Tá bom? Aí eu vou colocar na minha marmita E levar Vou deixar esse pote de bolacha aqui Pro meu marido chegar E se ele quiser tomar café Aí ele toma, né? Aí eu vou colocar aqui essa E vou comer esse restinho Esse restinho assim, né, gente? Se não vou comer tudo Não sei, vou comendo, porque bolacha é uma coisa que você vai comer Comendo, 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 vai ver, acabou Olha, como ela vai se comportar por conta própria E se ela vai se não ter fia Isso vai ser extremamente difícil pra ela Mas se ela realmente quer salvar sua vida E ficar saudável como precisa Ela vai atingir o seu objetivo Eu tô exaustada, mas eu me sinto muito bem E eu tô orgulhosa de mim Por chegar até aqui Eu tô muito Prontinho, amores, eu já arrumei minha marmita Lavei a louça lá Como vocês viram Eu gosto de deixar tudo limpinho Porque aí quando eu chego Só tem algumas loucinhas assim Pouca coisa, sabe? Que o Arthur come e tal E aí eu deixo pra amanhã Normalmente fica pouquinho Às vezes nem fica nada Porque às vezes o Arthur sai pra jantar E é isso Agora eu vou escovar o dente Passar um reboco aqui rapidão, gente Porque já são 6 horas 6 e 1, tá? E eu saio daqui 6 e 15 Então é isso, bora lá Amores, olha o que eu inventei Não sei se prestou, gente Porque eu não sei me maquiar Ficou bonito ou não ficou Eu vou desse jeito Né? 7 de setembro Todo mundo vai tá De verde Coloquei esse brinquinho verde Passei uma sombra Verde Contornei aqui, ó Fiz o contorno com Como é que eu falo, gente? Com marrom Ah, eu acho que não ficou tão feio, não Isso aqui eu passei só um Tipo, tipo, lip tintzinho E tirei, sabe? Aí a boca ficou assim Tá? Minha unha tá horrível Vou tirar ela no trabalho Tô levando as coisas É isso, gente Vou passar um perfume Vou cair no mundo Porque tá tarde Né? Até a minha blusa combina Com o 7 de setembro, gente Olha isso Vou passar Eu vou passar esse perfume aqui, ó De maracujá hoje Né? Vou igual um maracujá Tá? E é isso, amores Depois eu falo com vocês Porque senão eu vou me atrasar Olha quem acabou de chegar em casa, amores Agora são quase meia-noite, gente Cheguei em casa agora São 11h54 Acabei de chegar Tô aqui com a bolsa ainda Acabei de entrar Troquei a porta Hoje não tem tanta bolsa Vou mostrar pra vocês como que tá a casa Só tem um pouquinho de bolsa aqui Aqui, ó Leite que o Arthur tomou E agora eu vou tomar um banho Só vou colocar essas coisas na pia Normalmente quando eu chego Eu coloco o café na cafeteira Tô falando parte porque tá tarde Aí eu vou colocar o café na cafeteira Encher a garrafinha do Arthur de água Colocar no congelador E arrumar a lancheira Só E aí eu vou tomar banho Gente, aqui eu não mexi em nada Porque já tava arrumado Tá vendo? Tá do mesmo jeito que eu deixei Eu só arrumei a lancheira Coloquei a louça na pia E só, gente E coloquei o café na cafeteira Aí de manhã eu só ligo a cafeteira Pego a água do Arthur Encho minha garrafinha E guardo a lancheira na mochila E já era Tá? Aqui já tá o potinho Aqui já tá o potinho Amanhã ele vai levar goiabada Com bolacha creme caque Que ele gosta, tá bom? E é isso, amores E ele come o lanche da escola também, tá? Quando é sopa Quando é Essas coisas ele come Como o lanche que eu mando Tá bom? Então É isso Agora eu vou tomar um banho E dormir Sabe que hora que é? Meia noite e seis Lá pra mais ou menos Meia noite e meia Que é o horário que eu vou dormir hoje Então é isso, amores Uma boa